Salve, salve, Okateia! Como que vocês estão? Ah, eu acho que não foi, gente! Ai, Arthur, vamos pro vídeo! No vídeo de hoje, eu e o Artuzinho vamos trocar de personalidade com os gêmeos! Eu sou o Raul! Eu sou o Bela Skatista! E eu sou o Matheus Criati! E eu sou o Artuzinho! E eu sou muito o Celerepe! Ô, ô, ô! Eu não quero fazer o meu! Eu não quero fazer o meu! Chega! De briga e começa o vídeo logo! Tá todo mundo esperando! Já eu tô enxergando um pouco embaçado aqui, né? É lógico, né? Você tem que usar óculos! Ah, sim! Agora sim! Bom, agora que estamos com os corpos trocados, precisamos saber o que normalmente cada um aqui gosta de fazer. No caso, Matheus, por exemplo, ele gosta de... Gravar, né? Gravar! Eu adoro gravar! Mas eu vou gravar aqui! O Artuzinho gosta de andar de bike! E o Breno de skate! E eu, Raul, gosto de estudar! Porque eu sou um nerd! Agora a gente vai fazer a... Não era eu que eu tô apresentando esse vídeo? Você é o Matheus Criati! Não o apresentador! Oxe! Mas o canal é meu! Eu sou o Raul e eu sou mais inteligente! Vamos lá, gente! Façam as trocas aí de objetos! Adoro, Matheus! Vai logo, menino! Adoro, Raul! Vai, vai! Adoro, menina! Isso! Vocês vão saber andar, gente? Eu tenho! Se machucar, a culpa não vai ser minha não, tá? Agora eu preciso estudar! Ih, eu gravo a vida, né? Hã? Como que pedala nesse trem? É, lógico! Olha o pedal! Quê? Tá vendo o pedal, não? Ué, mas o que você tem que fazer? Tem que pedalar, uai! Ué, mas como que pedala? Você tem que me ensinar! Pedalar assim! Não, coloca! Coloca o pé! Assim? Ah! É, agora puxa isso daí! Assim? Aí! Agora coloca aí! Aí, aprendeu! Agora eu preciso fazer isso! É, você sabe que você tem que fazer a tarifa do semana inteiro, né? Por que você tá gaguejando? É, porque é difícil colocar a máscara, né? Entendi! Tá bom, então! Isso é fácil pra mim! Ah, quero ver, então! Isso daqui não tem pedalão? Hum, acho que isso aqui tá um pouquinho difícil! Tá, agora eu vou gravar o vídeo aqui, né? É, mas... Primeiro, como que liga essa câmera? Ai, eu tô cansada de ser Arthurzinho! Eu acho que eu não quero mais! Como que pedala isso daqui? Irmão! Ah, quer saber? Eu cansei! Agora que a gente já experimentou o que todo mundo gosta, eu acho que já tá na hora de acabar, né? Você que pensa! Porque ainda a gente tem muita gravação pra fazer! Então vamos pro desafio! O desafio é ficar 24 horas agemado com a sua dupla! Não era, tipo assim, troca de irmãos? Não! É troca de personalidade! E quem ficar mais tempo agemado com a sua dupla, ganha mil reais! Eu não vou conseguir nem passar meia hora com você! Vale! Muito bom! Não, não sei quem já tá! Não, eu quero citar! Tá, e o que a gente vai fazer agora? Eu preciso gravar e editar! Ah, e eu preciso estudar! É, mas eu também preciso! Ah, na verdade eu preciso gravar! E eu preciso estudar, né? Mas a gente trocou de corpo! Ah, é verdade! Tá, então eu vou estudar e você vai gravar! Tá! Ah! Ah! Vai, teve a tela e eu vou pra cá! É! Pera aí, mas a gente tá preso! Nossa, por que que você foi inventar isso, hein? Ah, que parte do vídeo! E aí, menino, como vocês estão? Tá muito chato! Tá muito chato, Matheus! É o seguinte, as regras mudaram, né? Agora a gente só vai poder se soltar se a gente realmente... O que você teve essa ideia, hein? Nossa, é muito chato! Bate daqui pra cá, eu tô com a presença! Calma aí, eu não baixo não, que eu tô aqui também, ô! Fica quieto aí no canto e a gente fica quieto no nosso, tá? Tá daqui! Tá daqui! Acho que chegou a hora dessa brincadeira ficar um pouco mais pesada! Essa daqui é a chave da algema de vocês! E quem achar primeiro, vai ser liberto primeiro! Tá! A gente que vai achar essa chave primeiro, porque a gente é o quê? Unido! Cadê a mãozinha? Não deixou num vácuo! Tá bom, então vamos lá, vai! Tá, Arthur! Vamos fazer o seguinte, você vai pra lá que eu vou pra cá? Tá bom! Você vai pra lá e eu vou pra cá? Tem... Ô, Arthur! É pra cá! É pra cá, vem! Agora, já escondi a chave! Eu vou falar pra vocês onde que tá quente e onde que tá frio! Tá bom! A gente começa por aqui? Pode começar! Tá! Ih, muito frio! Muito? Muito! Dá uma dica, então, de algum lugar! Não, vocês têm que procurar! Já tá fácil aqui! Tá no parquinho, então tá! Tá no parquinho! Vamos, Raul! Você é mais inteligente! Ajuda a gente a ir! Você é mais inteligente? É! Eu acho que é o Matheus que é mais inteligente! Ih, vocês estão muito fracos! Vocês todos estão muito fracos! Vamos subir aqui! Ai, ai, ai! Ai, eu tô dando dor aqui nas minhas costas! Ai, não! Ai, deixa eu descansar! Deixa eu descansar cinco minutinhos! Ai! Ai! A chave! Estamos aqui agora também com o Arthurzinho e com o Breno, que eles vão estar procurando também a chave! Oh, oh, oh! Sem brigar! Sem brigar! Senão vocês nunca vão achar a chave! Se não, vocês nunca vão achar a chave, vocês vão ficar presos pra sempre! Eu tô adindo! A dica é que tá aqui, ó! Vocês podem procurar tudo aqui! Sem brigar! Sem brigar! Sem brigar! Eu vou primeiro! Não! Sem! Que eu fosse vocês trabalharem em equipe, hein! Eu trabalhei em equipe! Eu trabalhei em equipe! Eu trabalhei em equipe! A gente vai me animando! Olha, eu acho que o Arthur Misael tá trolando a gente! Verdade, né? Ele pode estar mentindo! Exatamente! Porque ele falou que tá aqui no parquinho e tá no outro parquinho com os meninos! É! É meio estranho isso, né? Mas se tiver duas chaves? Hum, será que tem duas chaves? Mas peraí, pra fechar isso aqui, você não sabe? Foi você que algemou a gente! Eu? Sim! Verdade, né? Então, então são duas chaves? Ah, é... Uma chave abre as duas algemas? Peraí! Como que você aprendeu a gente? É, é... Eu não sei! Será que uma chave só abre uma algema? É... E agora? Será que a gente vai ficar preto pra sempre? Hum... Tudo com a sua! Minha! Pra que a gente tem que inventar isso aqui? Ferro, não sai! Ah, queria que eu fizesse o quê? Uai, mas não era pra nem ter começado essa brincadeira! Ah, fica quieto! Ai, saco! E agora? Será ele chegar de volta de novo? É verdade, né? Se os meninos conseguiram a chave! Eles não vão conseguir, eles são muito bobão! Tá bom, então! Tá, Arturzinho, é melhor a gente trabalhar em equipe! Senão a gente não vai achar nunca! Por favor! Vamos, vamos falar! Vamos, vamos que vai ganhar! Não! Ah, vamos por ali, então! Tô frio ainda, tô muito frio! Muito frio? Então... Lá tava quente? Lá tava mais quente! Então vamos lá pra lá pra... Agora tá quente! É... Será que tá quente? No formigueiro? Vocês vão ter que ser a mão aí pra saber, né? Tá quente! Enfia a mão aí no formigueiro, Artur, se ela quiser achar alguma coisa... Tá quente, hein? Não, Arthur! Ele falou que tá quente! Ah! Tô acordando! Olha, eu vou dar uma dica pra vocês, então! A chave, ela tá num lugar onde tem muita água! Muita água! Já sei! É na casa do Matheus! Não! Na piscina! É isso! Vamos! Bom, Catéia, já estamos aqui na área da piscina e, Artur... Tá quente? Tá! Aqui tá fervendo, na verdade! Aqui? Aham! Tá fervendo... Não tá aqui! Mas... Pera aí! Deixa eu ver aqui! Calma! Eu acho que não tá bom aqui, não! Ô, Matheus! O que é que tu joga lá pra você tentar achar? Muito quente! Muito quente! Muito quente! Eu acho que é bom você pular aí dentro! Tá muito quente! Pera aí! Eu tô vendo! Olha ela lá! Olha ela lá! Você pula! Não, você! Tá! Calma aí! Então eu tenho que pular? É, vai! Calma, calma aí! Eu vou lá! Vou lá! Tá, calma! Tá, então vai! Olha, deixa de frescura, Matheus! Matheus, cuidado! Como que eu vou pegar? Não tem como pegar! Pera aí! Você tem que debaixar um pouquinho! Calma! Calma! Senão você vai cair! Pega logo! Consegui! Peguei a chave! Aê! E aí, meninos! Como que vocês estão? Ah! Olha pras nossas mãos! Quê? Tcharam! Vocês são chamados! Calma aí! O quê? A gente cumpriu o desafio! Será que o ajudou o seu? Calma! Que desafio? Não, ele não ajudou ninguém! Que desafio? A gente achou a chave! Vocês só ficavam brigando, por isso que vocês foram ruins! Aceita aqui, perder! Aceita! Achamos a chave! E agora? Pera aí, calma! Você briga, gente! Vocês só vão ser soltos! Se esse vídeo bater 5 mil likes! Só 5 mil! Só 5 mil! 10 mil, né? 10 mil! 10 mil! 10 mil likes! 10 mil likes! 10 mil likes! Ah, não! Sai fora! Ó! Não! Exatamente! Não, não é 5 mil não! É 5 mil! A Alcatel é o seguinte! Eles só vão ser soltos se esse vídeo tiver 10 mil likes! Então já senta o dedo aí no like! Porque vocês vão ficar aí e fazer tudo juntinho! Tomar banho juntos, ir no banheiro juntos, ir no shopping! E no shopping! E é isso! Um beijo, Alcatel! E acompanha aí a saga, tá? É nóis! Tchau! 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 Tchau!